E tem alguns rumores que andam circulando nos bastidores e também na internet de que os atores Bill e Baby voltarão as telinhas como protagonistas de uma nova série BL que é intitulada de A Song Kai, que ainda não tem um nome em inglês definido que é uma adaptação de um famoso romance do mesmo nome A trama traz a história de amor que transcende os tempos e as gerações centrada no personagem Kun Pranay, que é um filho adotivo de um oficial do alto escalão que acaba se apaixonando pelo Kaen Ta, que é um talentoso dançarino reconhecido pelas suas performances graciosas e elegantes Então assim, tá circulando esses rumores, né, tal, mas a gente ainda não tem uma definição muito clara ainda tá tudo muito novo aí, certo, mas é possível que eles estejam aí, né, de frente nessa produção mas marca aí já, né, porque pode ser que seja uma verdade, mas os rumores estão circulando e vamos esperar pelas novidades dessa nova produção vai ser uma produção de épica, hein é uma produção de épica quem gosta aí, quem curte vai aí ficar diante dessa nova produção se você gostou dessa notícia deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você é novo por aqui inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos e até a próxima